Vocês estão vendo esse ovo? Ele custou mais de 100 reais. Mas a gente sabe que não foi o ovo que custou mais de 100 reais. É o que tem dentro do ovo que custou mais de 100 reais. Ah, mas o que tem dentro do ovo? Aí que tá, não tem nenhuma dica do que possa ter dentro desse ovo. Ah, ué, mas você comprou por que então? Porque eu sou buco. Tô brincando. Eu comprei porque o que tem dentro desse ovo é o caso para o Detetive Rubiachou. Tá, eu ia abrir aqui em cima da cama, mas eu vi que tem slime aqui. Se eu sujar essa cama, eu tô ferrado. Oi, gatinho. Tá, vamos abrir essa belezura aqui, né, meu cara? Eu adoro esse zíperzinho aqui, velho. É muito satisfatório. Ai, nunca fui tri... Ah, velho. Ah, mano, arrebentou. E agora acabou com a minha vida. Não tô conseguindo mais. Assim também é bom, ó. É hora de revelar o maior mistério das nossas vidas. Oh! É isso, galera. Vem um saquinho dentro do ovo. Ai, meu Deus. Espero não ter gastado 100 conto à toa. Não gosto de ver isso aqui por causa de spoiler. Cara, esse saco tá estranho. Ele é meio mole e gelado, tá ligado? Só tem uma slime aqui e foda-se. O que tem dentro do saco, ó? Que desgraça é isso aqui, velho do céu. Vem esse trem estranho com essa cabeça de dinossauro. Mas esse outro saco que eu não faço a mídia é que tem, viu? E mais outro saco mole e gelado. Eu vou começar pela cabeça. Cara, isso é duro. Como que eu vou tirar a cabeça daqui? É tipo muito duro mesmo. Eu acho que é decoração, mano. Nossa, que bosta, hein? Outro saco. Sério, se tiver mais um saco dentro desse saco, eu vou ficar maluco. Ai, que legal ver o corpo do dinossauro. Então dá pra tirar a cabeça dali. Tá, o saco mole agora. A minha teoria é que se colocar isso aqui que tem dentro do saco mole nesse negócio, vai derreter e vai liberar a cabeça. É, eu acho que eu não tô mais acreditando tanto nessa teoria. Vai, velho. Derrete aí, meu. Olha, tem umas pernas e braços aqui, cara. O dinossaurio foi pego pelo Jack Estripador. Eu montei ele, só falta a bendita cabeça e o rabo. Eu vou molhar. E se esse negócio não sair com a água, eu vou tacar no chão. Eu quero que se cague. É, não tá querendo sair não, hein? Já que não vai na bondade, vai na maldade. O rabo saiu. Galera, eu fui colocar o rabo e acendeu do nada o negócio aqui, ó. Tá aceso. Por quê? É uma cubaria. Isso aqui é uma cubaria. É caro porque isso aqui é uma cubaria, velho. Ó o interruptor é no rabo, ó. Mas deixa eu falar com você, meu amigão. Eu queria ser legal. Mas eu vou ter que partir pra brutalizar. Porra! Ô bicho feio, mano. Parece eu, depois de acordar. Tcharam! Ó que coisa linda que custou 100 reais. Ó, é aqui que fica a pilha, não é uma cubaria, velho. Olha, mano. Eu deixei minha slime cair no chão. Agora tá mais suja que minha ficha criminal. Tô brincando, galera. Uau! Ó como fica no escuro, mano. Não ilumina nada, velho. Ilumina um cantinho só. Mas é legal porque muda de cor, ó. Ó, ó, ó. Se liga, se liga. Vai mudar de cor, quer ver? Ó, ó. Ó! Agora fica a pergunta. Isso aqui vale 100 reais, meu Deus do céu?